Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá família Canção Nova, que bom estarmos juntos mais uma vez. É o amor vencerá, chegando aí na sua casa, no seu trabalho, chegando ao seu coração, não é mesmo? O amor de Deus que vence todas as coisas. Mande para nós o seu pedido de oração 0 operadora 12 3186 2600 ou ainda para as nossas redes sociais, a sua intenção. Que bom estarmos juntos nesta hora de oração. É tempo de orar, é tempo de nos colocarmos em ordem de batalha pelo Brasil, pela nossa nação, mas também pelas nossas famílias, pelas nossas intenções, pelas nossas comunidades, pelas nossas paróquias. Por você que nos acompanha todos os dias. Já agradecendo a toda a família Canção Nova pelo resultado maravilhoso que obtivemos nesta semana que passou, onde ficamos aí com o coração batendo forte por causa da prestação do satélite. Mas você não deixou esta obra parar. Claro, Deus acima de todas as coisas. Mas junto com Ele, a sua participação, a sua parte. E foi lindo demais ver a família Canção Nova, desde os membros da comunidade Canção Nova, até os amigos, as casas de missão, os sócios evangelizadores, todo mundo se mobilizando para juntos fecharmos a prestação. Deus te abençoe. Tenho certeza que Ele já está abençoando, porque a Canção Nova já está aí na sua casa. Graças a Deus. Então, um grande abraço. Quero aproveitar também e abraçar o povo de Muriaé, Minas Gerais, a pessoa do Padre Carlos, que nos recebeu num grande encontro, fortes na tribulação. Muita gente lá em Muriaé, rezando, louvando, glorificando a Deus. Um abraço para a Soninha, para a Luísa, para a Cláudia, para todos que nos receberam com tanto carinho, aí em Muriaé, Minas Gerais. Ó, nosso abraço. Vocês estão no nosso coração. Deus os abençoe. Bem-vinda, Micaele. Obrigada, Salete. Bom dia. Bom dia também você que está em casa. Assim como a Salete falou, nos reunimos aqui para verdadeiramente proclamarmos que o amor vence. Então, é a nossa hora de nos encontrarmos para levar ao Senhor o nosso louvor e a nossa oração. Então, fica conosco. Fica conosco nesta manhã. Participe também lá nas redes sociais. Facebook.com barra o amor vencerá. Deixe seu pedido. Nós estaremos juntos nesta manhã. Isso aí. Sapo, bem-vindo. Qual é a sua intenção de hoje? A minha intenção hoje é pela Canção Nova, pela comunidade, que nós chegamos ao 100%, que é para a gente sempre continuar trilhando o caminho de Deus, né? Salvar almas. Esse é o nosso principal assunto aqui. Vamos dizer assim, né? É isso. Maravilha. Vamos rezar. Bem-vindo, Padre Edson. Obrigado. Bom dia, Salete, Mica, Micaele, Sapo. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pela rádio, pela internet. Tão bom poder rezar no dia em que celebramos a liturgia da igreja hoje. Celebra os santos anjos da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda que nos auxilia nessa caminhada. São nossos companheiros de viagem que nos apontam para a salvação. Nos ensinam e nos ajudam a caminhar bem neste mundo para chegarmos bem no céu. É bom rezar com os anjos. Sim, hoje eu me recordei da minha consagração ao anjo da guarda pela congregação dos santos anjos. Isso, a obra dos santos anjos. Há muitos anos atrás eu fiz esta consagração, né? Então como é importante caminhar unido a Deus através dos mensageiros. Porque a palavra anjo significa mensageiro, né? O anjo em si é um espírito. Então o que ele é? É um espírito. Exatamente. E qual é a sua função? O que ele faz? É um anjo, é um mensageiro que anuncia a palavra de Deus que está conosco. Nos sugere, sugere boas coisas. Bons pensamentos. Sugere a abertura do nosso coração para fazer a vontade de Deus. Para seguir as inspirações do Espírito Santo que habita em nós. Quando somos tentados é Ele quem nos segura. Segura e nos ajuda. Ele que intercede por nós, por você, nas batalhas espirituais que você vive, no combate do dia a dia. Precisamos estar de mãos dadas às nossas crianças. Ensinar desde cedo aquela oração tão especial. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E sabe uma coisa que eu aprendi que é interessante, Salete? Que nós podemos fazer, você em casa também, nós podemos pedir a ajuda dos santos anjos, dos santos. Aqueles que já estão no céu servindo junto de Deus. Então dizem que os anjos deles estão por aí desempregados. Então quanto mais santos nós tivermos de devoção, podemos pedir a ajuda dos anjos deles também para que nos ajude, nos santifique. Que tem São Padre Pio, que tinha um relacionamento bem mais profundo com o seu anjo da guarda. Podemos pedir a ajuda do anjo da guarda de Santa Terezinha, sei lá de quem você achou. Santo Ambrósio, São Gregório Magno, profundo conhecedores da doutrina dos anjos, né? Isso, que estejam esses anjos dos santos conosco, nesta oração, nesta manhã, nesta terça-feira que vai ser forte. Isso mesmo. Já queremos colocar em oração os pedidos que vieram pelas redes sociais. A Nessa, que pede oração pela saúde. Cauana Cavalcante, que pede pelo matrimônio, pelo emprego do seu esposo. A Rosenilda, que pede pela sua saúde, pela sua vida profissional. O Geraldo Miguel, que pede por toda a família. A Adriele, pede oração por Zilda, a Aparecida. Tomé, pede por sua conversão e libertação de vida. Iracema Coelho, oração pelo Renato Coelho. A Dona Romilda, pede oração por emprego. Também a Zelândia Barbosa, por um exame de tomografia, que ela vai fazer, pedindo para que o resultado seja favorável. Todas essas intenções, nós apresentamos a Deus com a ajuda dos nossos anjos da guarda, nesta manhã. Coloco aqui os pedidos de oração que trouxe das missões também. Os pedidos que vieram de Muriahé. Todas as intenções do seu coração. E também a nossa nação. Estamos aí, próximo ao dia decisivo. Uma outra coisa, você sabe também já, cada nação tem um anjo responsável por cuidar daquela nação. Tanto que nós conhecemos mais o anjo de Portugal, que apareceu para os pastorinhos. Mas o Brasil tem o anjo responsável por guardar, o anjo custódio do Brasil. Então, pensamos neste dia, a ajuda do anjo custódio do Brasil para toda a situação que nós precisamos apresentar a ele. Seja política, econômica, tudo. Apresentemos a Deus com a ajuda dos nossos anjos da guarda e daquele próprio responsável por guardar esta nação. Isso mesmo. Vamos cantar, Mica? Vamos cantar. Nos confiando assim na presença de Deus, nos confiando ao Senhor e confiando ao Senhor as nossas intenções, na certeza de que essa confiança não será abalada, pois Deus cuida de nós. Os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Vou confiar em ti, Jesus. Vou esperar em ti, Senhor, depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar. Vou confiar em ti, Jesus. Vamos cantar juntos. Vou confiar em ti, Jesus. Vou confiar em ti, Jesus. Vou esperar em ti, Senhor. Depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com o Salmo de hoje, o Salmo 90, onde o Senhor deu uma ordem aos seus anjos. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os caminhos te guardarem. Para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do caçador e do seu laço, ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte. Com seu escudo e suas armas, defender-te. Não temerás o terror, terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os caminhos, para em todos os caminhos te guardarem. O Papa Francisco nos disse. O anjo nos mostra o caminho para chegar ao Pai. Ao Pai das misericórdias. A presença e o papel dos anjos, diz o Papa, em nossa vida, é ainda mais importante. Porque eles não somente nos ajudam a caminhar bem, mas nos mostram também onde devemos chegar. Você que hoje está perguntando para Deus, onde eu devo chegar? Peça o auxílio do anjo da guarda. O Papa diz, o nosso anjo não somente está conosco, mas vê Deus Pai. Está em relação com Ele. É a ponte cotidiana, desde a hora em que levantamos, até a hora em que vamos dormir, Ele nos acompanha. É uma ligação entre nós e Deus Pai. O anjo é a porta cotidiana para a transcendência. Para o encontro com o Pai. Ou seja, o anjo nos ajuda a caminhar. Porque olha o Pai e conhece a estrada. O seu anjo, os nossos anjos, olha o Pai e conhece a estrada. Não nos esqueçamos desses companheiros de caminhada. Não se esqueçam. E nós estamos já invocando a intercessão dos santos anjos. Pedindo que Ele nos acompanhe nesse momento de oração. Que Ele nos indique o caminho que devemos seguir em direção ao Pai. Em direção à vontade de Deus. Porque esta ordem foi dada a Ele. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Pensa agora nos seus caminhos. Por onde você vai andar hoje. As pessoas com quem você vai falar. Com quem você vai se encontrar. As reuniões que você hoje vai ter. E vai pedindo agora ao anjo que o Senhor confiou para que te guardasse. Todos esses encontros que você terá no dia de hoje. Sim, Senhor, nós invocamos a intercessão dos anjos. Quem habita ao abrigo do Altíssimo. E vive a sombra do Senhor. Onipotente. Diz ao Senhor. Sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus. No qual confio inteiramente. Os anjos conhecem profundamente a palavra de Deus. Junto com seu anjo da guarda. Vai dizendo ao Pai. Sois meu refúgio. Sois meu refúgio. Meu refúgio e proteção. Meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus. Sois o meu Deus. No qual confio inteiramente. No qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Ele te salva da palavra que destrói. Vai entregando agora ao seu anjo todas as palavras que destrói sua casa. Que destrói os relacionamentos. Que destrói a sua fé. Vai nesse momento pedindo ao anjo da guarda que liberte você. De toda palavra que destrói. De toda palavra que não contém bênção. De toda palavra que traz ao seu coração um veneno que destrói. Nós pedimos nesse momento a intercessão dos santos anjos. Especialmente os santos anjos da guarda. A libertação de toda palavra que destrói a nossa vida. O nosso país. A nossa comunidade. As nossas famílias. Nós pedimos ao anjo da guarda. Trazei-nos pelas mãos. Conduzi-nos pelas mãos. Ao encontro do Pai. Com suas asas haverá de protegerte. Com seu escudo e suas armas. Defenderte. Vai nesse momento se colocando nas mãos de Deus. Que te defende através dos santos anjos. Que acompanha você através dos santos anjos. O Pai que olha para cada situação da sua vida. Qual é a situação que você hoje precisa do auxílio dos anjos? Quantas vezes estamos apurados. E os anjos nos socorrem. Era alguém que você precisava encontrar? Era alguém com quem você precisava falar e não conseguia? Os anjos podem interceder. Vai nesse momento entregando cada situação. Nomeie as situações em que você precisa deste auxílio de Deus. Desta proteção de Deus. Da defesa do Senhor. Não temerás terror algum durante a noite. Nem a flecha disparada em pleno dia. As flechas inflamadas do inimigo. Nós entregamos aos santos anjos. Todos aqueles que estão hoje prostrados. Por essas flechas que saem, que são disparadas. Nós pedimos anjos da guarda. Vem em nosso auxílio. Libertando-nos dessas flechas. Desviando essas flechas disparadas pelo inimigo. Para destruir as almas. Para destruir nossas famílias. A nossa nação. Nós invocamos a sua intercessão. Pedindo mesmo. Vem com o teu poder. Vem com a tua graça. A palavra que me vem de pessoas que terão audiência neste dia, ao longo desta semana. E isso te causa grande angústia, pavor. E com essa moção de rezar com os anjos. Uma vez que todas as pessoas quando nascem. São ladeadas já por um anjo. Não apenas as batizadas. Mas todas as que nasceram já tem o anjo da guarda. E este medo que você tem de se apresentar diante de pessoas. Este medo de caminhar até este local. Eu digo, reze com os anjos. Conquiste o anjo da guarda destas pessoas. Para você. Para que tudo ocorra bem. Neste local de tensão. Neste local onde você vai gastar. Muitas energias. Mas não tenha medo. Porque o ambiente espiritual estará favorável. Se você reza. Pedindo a intercessão dos santos anjos. Eu disse audiências. Mas qualquer encontro de negócios. Que você vá realizar no dia de hoje. Ou durante esta semana. Reze com os santos anjos. E não tenha medo de ser ajudado por eles. Deus colocou estes anjos. Criaturas espirituais. Superiores a nós. Para nos servir. Nos servir no caminho da salvação. Não é qualquer serviço. Não é servir para dar coisas. Não é servir apenas para ficar protegendo. De perigos. Protege também. Mas é servir para nos encaminhar. Para a salvação. Nos encaminhar com segurança. Para que saibamos neste mundo. Caminhar naquilo que nos dá vida. Que nos dá salvação. Que nos dá a santidade. Santos anjos estejam conosco. Estejam com teus filhos. Isso mesmo. De mãos dadas com os santos anjos. Vamos pedir para os nossos lares cantando. Senhor, põe teus anjos aqui. Onde você está a peça. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembanhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Reze esta oração cantando. Senhor, põe teus anjos aqui. É o que pedimos, Senhor. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembanhada. Ao lado do berço das crianças. Põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Nas ruas. Senhor, põe teus anjos nas ruas. Senhor, põe teus anjos nas ruas. Libertando de toda a violência das ruas. A espada desembanhada. Assaltos, violência. Senhor, põe teus anjos nas ruas. Nós pedimos, Senhor. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos nas ruas. Nas estradas, você que é caminhoneiro. Senhor, põe teus anjos nas ruas. Senhor, põe teus anjos nas ruas. Senhor, põe teus anjos nas ruas. Vai pedindo. Com a espada desembanhada. Senhor, põe teus anjos nas ruas. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos nas ruas. E clamando a presença dos santos anjos de Deus, especificamente dos nossos anjos da guarda. Enquanto nós íamos rezando, o Padre foi trazendo as moções, a salé. O Senhor colocando no meu coração de que hoje Ele estava nos dando esta graça da intimidade com o nosso anjo. Mesmo de pessoas que costumavam rezar com o anjo da guarda, costumavam ensinar aos filhos a oração do santo anjo da guarda. E isso caiu no esquecimento. Você deixou para lá. Por que simplesmente abandonou? Esfriou na oração? Mas hoje o Senhor nos traz de volta a essa intimidade com o nosso anjo da guarda. Como o Padre veio nos ensinando, o anjo está aqui para nos servir. Para nos apontar o céu. Por isso, nesta manhã, você que nos acompanha. Aonde quer que você esteja. Talvez você esteja agora dirigindo o seu carro, ouvindo a rádio Canção Nova. Nesta hora, vai entrando nessa harmonia com os anjos do céu. Com os anjos de Deus. Você até mesmo que não ora em línguas. Vá pedindo essa experiência de soltando a sua voz. Na linguagem do Espírito. Assim como nós, muitas vezes, falamos na linguagem dos anjos. E permitamos, meus irmãos, que o nosso coração seja agora elevado ao céu. Para essa intimidade com Deus. Nós pedimos, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós com os Teus santos anjos nesta manhã. Vem socorro, Senhor. Onde nós não conseguimos mais combater. Onde nós não temos mais forças. Vem com os Teus santos anjos, com a espada desembanhada. E vem nos livrar, Senhor. De todos os males, das ciladas do inimigo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E o outro, num lugar seco, tentando sair daquela lama, mas não tinha forças para sair. E até a pessoa quer sair, mas ela não tem forças, porque afundou muito na situação. E nós pedimos a intercessão dos santos anjos. Para que Ele nos liberte de situações de pecado, das quais nós não conseguimos sair sozinhos. Você que está afundado em uma situação de pecado. Afundado em sentimentos. Afundado na corrupção. Afundado em coisas concretas. Que te levam para longe de Deus. Você quer sair. Mas é como se isso tivesse tomado conta de você. E você não tem forças. Vai suplicando agora ao seu anjo. Suplique ao seu anjo. Que lhe ajude agora. Que interceda para que você tenha forças. Para ser retirado. Para sair dessa situação que leva você a afundar. Que trava você. Que não deixa você avançar. Ir em frente. Nós suplicamos santos anjos. A vossa intercessão. A vossa proteção. Mas a libertação de todos estes. Que estão assim afundados. Que estão com o pé afundado. Em situações dolorosas. Em situações que afligem. Em situações de tristeza profunda. Vem santo anjo do Senhor. Tu que és o nosso zeloso guardador. A ti foi confiada. A nossa salvação. Nossos caminhos para a salvação. Pessoas que estão se perdendo. Pessoas que estão se perdendo. Porque não tem forças para sair do pecado. Nós invocamos. A vossa intercessão. A vossa. Súplicas. Ao Pai. A Deus Pai. Tu que és o elo. De ligação com Deus Pai. Peço por todos estes. Que estão se afundando. Que não conseguem nem se mexer. Pessoas que estão paralisadas. Pelo pecado. Pelo vício. Pessoas que estão paralisadas. Por dores emocionais. Pela depressão. Nós oramos agora. Invocamos. O poder de Deus. Pelos anjos. Pessoas que chegam em uma situação tal. Que. Já não consegue. Sair de casa. Não tem coragem. De sair de casa. Não tem coragem. Não quer ver pessoas. Mas. Olhar para as pessoas. Medo. Essa palavra. Quando fala em sair. Você já começa a suar frio. E não sai de casa. E a moção dessa oração. Deste momento. Pedido. A palavra que o Senhor te direciona. Toda vez que você for assolada. Por este medo. Rezar um santo anjo. Lembrando do seu anjo da guarda. E tomar a atitude de ir. E você verá que. Pela sua atitude. Pela oração. Presença dos anjos. Ali nada. Nada de ruim vai te acontecer. E é isso que fica na sua mente. Como se fosse acontecer algum acidente. Se fosse acontecer algum tipo de tragédia. Os santos anjos. Te ajudarão. Sugerindo as realidades boas. Espirituais. E não. Apenas este medo que fica. E assola tanto. A sua vida. Muito obrigado Senhor. Obrigada Senhor. Pelo ministério de louvor. Dos santos anjos. Uma outra coisa. Que os santos anjos. Nos ajudam. É a louvar a Deus. Adorar a Deus. Porque eles contemplam. A face de Deus. Então você hoje. Que está triste. Vai pedindo também. Aos santos anjos. Que lhe ajude. A louvar o Senhor. Em meio as tribulações. Em meio as lutas. Que você tem vivido. Em meio a doença. A enfermidade. A tantas decepções. É preciso louvar. Como os anjos. Contemplar a face do Pai. Pelo louvor. Pela adoração. Vamos cantar. Com os anjos. Como a Salete diz. Vamos elevar ao Senhor. O nosso louvor. A nossa gratidão. Os anjos também nos ensinam. A adorar e a louvar a Deus. Vamos juntos. Eu te louvarei. Vamos juntos com os anjos. De todo o meu coração. Cante. Eu te louvarei, Senhor. De todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. 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 Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Mais uma vez, eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor. 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 De todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. E agora, solta a sua voz, orando no Espírito, deixando o Espírito Santo rezar em você. Cantar louvores ao Pai com os anjos. Vai deixando o seu coração rezar. Sua alma rezar. E a paz de Deus vai invadindo. A paz de Deus vai se derramando. À medida que nós louvamos, o poder de Deus vai se derramando. O Senhor está tocando em pessoas que estavam muito angustiadas. Mas que agora sentem uma grande paz. Pessoas que estavam agitadas. Com a mente agitada. Com pensamentos agitados. E a paz do Senhor vai inundando o seu coração. A paz de Deus inunda a tua casa. A paz de Deus envolve você. Que já ia tomar uma atitude errada. Que já estava pensando em algo muito ruim para realizar hoje. Mas os santos anjos te seguraram. E a paz de Deus invade o teu coração. Você que estava pensando até mesmo em tirar a sua vida. Que estava planejando o seu suicídio. Por tanto sofrimento. Os anjos seguram na tua mão. E a paz do Senhor toma conta dos teus pensamentos. É a paz do Senhor que inunda o seu interior. Você que estava pensando até mesmo em pedir. Para desligar os aparelhos de alguém. E nesse momento o Senhor está realizando um grande milagre. Na vida desta pessoa. Deixa nas mãos de Deus esta vida. Deixa nas mãos dos santos anjos esta vida. Nós oramos Senhor. Pedindo que este milagre aconteça. Você que ora por um filho que vive nas ruas. Você não tem notícia dele. Você não sabe onde ele está. Onde ela está. Nós oramos agora aos santos anjos. Por este filho. Por esta filha que você não sabe onde está. E pedimos aos santos anjos. Que traga este filho e esta filha pela mão. Rezamos também por você. Está pedindo para ser mãe. O arcanjo Gabriel é um anjo que foi enviado para trazer boas notícias. A santa Isabel que não podia ter filhos. Ele apareceu falando. E pedindo que ela ficaria grávida de João Batista. Nós estamos pedindo agora. Nesse momento. A intercessão de São Gabriel. O arcanjo. Por você mãe que está pedindo. Por você que quer ser mãe. E que está pedindo a graça. Desta gravidez. Por você que está com gravidez tubária. Por você que está vivendo situações dolorosas na sua gestação. Nós invocamos o anjo Gabriel. E pedimos a intercessão. O arcanjo Gabriel. Por esta gestação. Obrigada Senhor. Por tudo que tu estás fazendo. Também na vida de sacerdotes. Nós oramos. Pelos sacerdotes. Por aqueles que estão cansados. Por aqueles que são perseguidos. Por aqueles que estão desanimados no seu ministério. Pedimos a intercessão dos santos anjos. Por todos os sacerdotes. Para que os santos anjos. Orem pela perseverança. No ministério. Nós oramos agora Senhor. Por cada sacerdote. No mundo inteiro. Que necessita hoje. Deste auxílio. Mulheres que tiveram parto agora recentemente. Que estão separadas dos filhos. Que estão separadas dos filhos. Porque estão na incubadora. E a imagem é nítida. Do santo anjo. Do anjo da guarda. Do lado. Da mãe. E também da criança. E a moção é para que você reze. Pedindo aos santos anjos. Que faça essa junção dos sentimentos. O seu sentimento materno. Pelo filho. Pelo filho. O sentimento do filho. Que não tem a sua presença física ali. Mas vai sentir espiritualmente a sua presença. Isso também vai auxiliar o seu sofrimento. Por causa dessa distância física. Momentânea. Isso te faz sofrer. Então reza aos santos anjos. Pedindo. Para que aconteça. Este intercâmbio. Espiritual. Entre você e seu filho. Este intercâmbio. De sentimentos. Este intercâmbio. De amor. Faça Senhor isso por sua filha. Nós pedimos. Nós pedimos aos santos anjos também. O livramento. O livramento de todos os males. E agradecemos também por todos os livramentos. Pessoas que sobreviveram a acidentes. Nós agradecemos a Deus. Pessoas que sobreviveram a enchentes. A tsunamis. Nós agradecemos a Deus. Pessoas que sobreviveram de acidentes de carro. De avião. Que foram livrados. Pelos santos anjos. Nós agradecemos. Pessoas que foram livradas. De atos de violência. Estupros. Sequestros. Nós agradecemos a Deus. Por todos os livramentos. Pessoas que foram livradas. Do adultério. Da infidelidade. Pessoas que foram livres. Das ciladas do maligno. Em todos os âmbitos. Da vida. Nós agradecemos ao Senhor. Por todos esses livramentos. Agradeça ao Senhor. Pelo seu anjo. Por todos os livramentos. Você vai se recordar. De quantas coisas Deus te livrou. Até mesmo daquelas que você nem sabe. Mas que Deus te livrou. Nós agradecemos Senhor. Bendito seja. Pelas suas maravilhas. Através dos santos anjos. Nós te damos graças. Bendizemos a ti. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. E a luz de Deus também nos faz recordar que os anjos que nós invocamos são os anjos da igreja católica. Na igreja cristã católica. Não são os anjos pertencentes ao esoterismo, ao ocultismo. Não é desse que nós estamos falando. Porque para nós católicos. Os anjos que invocamos são os santos anjos de Deus. Ensinados pela doutrina católica. Então você que é católico. É estes anjos que você precisa invocar. Então nós pedimos também por todos que nos escrevem. Que mandam seus pedidos. Pelos doentes, pelos desempregados, pelos endividados. Pelas mães que tiveram seus filhos na prisão. Pelas cadeias públicas. Pelos encarcerados. Pelos agonizantes. Pelas almas do purgatório. Nós entregamos a sua intenção particular ao Pai das misericórdias. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir pelos 5% que nós alcançamos também. Viva, graças a Deus. O que é que nós temos aí? Salete, a gente tem um recadinho especial para quem está em casa. Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Salete é a madrinha desse recadinho que ela vai te dar. Mas, nesse 5%, Salete, queria lembrar quem está em casa. Às vezes, a pessoa até liga a TV na Canção Nova pela primeira vez. E gostaria... Às vezes, a pessoa se torna sócio. Faz uma contribuição. Faz uma transferência bancária. Mas, também, tem uma outra forma de ajudar a Canção Nova. Que é adquirindo um produto de evangelização. Eu estou aqui com essa camiseta do escudo. Que é lançamento da nossa loja. Cansanova.com. Você pode adquirir. Mas, ainda, também tem os nossos livros. Os nossos CDs. DVDs. As palestras que são transformadas em CD e DVD. Eu estou aqui com o livro, a Salete pegou aqui, do Márcio Mendes. Nada vos poderá fazer mal. Esse livro é um brinde exclusivo. Um presente para o novo sócio que fizer a sua doação para o projeto da Emi Almas. Mais R$ 20,00. Então, nós estamos presenteando com esse livro maravilhoso. Que vai trazer um conteúdo especial do Márcio Mendes. Nada poderá vos fazer mal. Então, o que é que você, como sócio, precisa fazer? A sua doação mensal e o seu algo a mais de R$ 20,00. E receber esse presente especial para revestir o seu lar de proteção. Os temas deste livro são maravilhosos. E é um brinde exclusivo para você que vai ajudar a Canção Nova nesse mês de outubro. E também a pessoa pode adquirir, caso você não se torne um sócio, pode adquirir esse livro na nossa loja online. Ou liga aqui para nós, 12-3186-2600. Quero falar também desse livro do Padre Wagner Bahia. Que é lançamento Derrubando Muralhas, Construindo Pontes. Onde nesse livro o Padre vem falar que somente Deus nos dá graça, dá cura das nossas feridas. Então, você pode adquirir loja.cansamova.com. Não somente esse, mas nossos produtos nessa led. Só que esse aqui, Mica, ele é brinde mesmo, é exclusivo. Ele não tem na nossa loja ainda. Nada vos poderá fazer mal. Não tem na nossa loja. Ele é para o sócio, o novo sócio, que contribuir e fizer o seu algo a mais de R$ 20,00, ganha este livro de presente do Márcio Mendes. Que vai ajudar demais você. Tenho certeza. Salad, quero fazer um convite também para quem está em casa. Nós já iniciamos o mês de outubro. E nós temos acampamento na Canção Nova de Cura e Libertação. Então, você pode montar a sua caravana. Atenção, coordenadores de caravana. Venham estar conosco nesse acampamento. Para não perder os nomes, vou falar aqui para você de 12 a 14 de outubro, aqui na Canção Nova, com o tema Meu Deus, meu libertador, em vós espero sempre. Com a presença do Padre Wagner Bahia, da Irmã Marionice, do Danilo Jesualdo da Comunidade Canção Nova, do Ironice Pudaro, Roberto Tanuz, e também a presença do Padre Duarte Lara, que é um padre exorcista de Portugal, que sempre está conosco. Então, vem estar conosco 12 a 14 de outubro, aqui na Canção Nova. Isso mesmo. No sábado e no domingo, eu estarei também nesse acampamento, na animação, né? Rezando com você também. Vamos receber a benção de Deus? Peçamos neste dia a intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Na presença dos anjos a Ti, Cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti, Cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. De todo o meu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.